Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre marketing. Como fazer um planejamento estratégico de marketing para a sua empresa? O planejamento estratégico é fundamental, pois ele é como um guia que auxilia a sua empresa a caminhar em direção ao sucesso, focado em resultados de médio e longo prazo. Consiste em estudo, desenvolvimento e implementação de ações que olham o presente e o futuro. Vamos aprender mais sobre esse tema? Bora! E mais um InsiderCast, então, que hoje conta com a participação da Priscila Biela, que é empresária, jornalista e especialista em marketing para negócios. Pri, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Bah, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi nessa jornada. Obrigada pela oportunidade. Ah, a gente que agradece. Vamos dividir mais essa jornada. E não sozinhas. Temos eles, os meninos. Lindos e maravilhosos. Ele que tomou vacina e quase virou jacaré nesse final de semana. Suou o bichinho. Mas está bem, já está bonito aqui de volta, de cabelinho cortado. Benito, cheiroso. Agora mais do que nunca que aprendeu sobre fragrâncias, perfumes e tudo mais. Logo, logo, vocês vão saber mais disso. Mas é ele, o menino da... Ó, Fábio Oliveira. Seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Ô, Fábio, vou te dizer que a gente vai falar em planejamento, mas não estava no meu planejamento morrer esse fim de semana. Fui tomar a vacina, meu Deus do céu. Mas deu tudo certo. Deu só uma tremedeira, um suador. Falei, não, eu não vou passar de sábado para domingo. Mas passei, estou aqui no InsiderCast. E é uma honra estar nesse programa. A gente já passou mais de 100 episódios. 120 episódios. Seis meses no ar. Episódios diários. A gente está muito feliz. Né, Cleiton Lúcio? Estamos contentes hoje? Hoje, sim. Fábio, por favor, não morra. Queremos você bem. Pelo amor de Deus. Priscila, muito obrigado por participar desse episódio. O InsiderCast não é o InsiderCast sem o Menino de Oz. Não é, não é, não é. Eu vi a tela aparecendo ali e falei, eita, que gostei. Eu tinha que falar, eu tinha que pontuar, entendeu? O InsiderCast só é o InsiderCast com essas três salinhas bonitas. Entendeu? É isso. Peraí que eu estou indo embora. Tchau, até daqui a pouco. Mas muito obrigado, Bah. Muito obrigado, Fábio. Priscila, muito obrigado por estar nos convites, tá? Com emoção, hein? Hoje aqui, se vocês ouvirem um barulhinho... Tá me cortando aqui? Deixa eu... Não, tá ok, né, a imagem. Aqui no celular parece que tá cortando, mas na tela parece que não tá. Enfim. Não, eu subi mais um pouquinho só pra garantir. Se vocês ouvirem um barulhinho aqui, é que tem umas crianças brincando aqui perto e fazendo malgazarra, como toda criança faz. Mas enfim, né? Começando, eu queria falar sobre o tema principal, que é o planejamento estratégico de marketing, né? Eu queria saber o que é um planejamento estratégico de marketing e, Priscila, por que você se apaixonou por esse tema? Ai, Cleiton, olha, na realidade, assim, eu sou uma pessoa extremamente focada em resultado. Começa por aí. E esse negócio de fazer planejamento e ficar dando volta, dando volta e não chegar a um lugar que seja efetivo, isso me incomoda um pouco. E na minha vida profissional, eu sou jornalista, né? Minha origem é jornalismo e trabalhei muito tempo na área de comunicação corporativa, empresas. Depois eu fui pra área de marketing, rodei bastante essa área. E, assim, o que eu aprendi nesses 15 anos de corporativo foi que muitas pessoas dão voltas e, às vezes, reclamam, muitas vezes reclamam que não atingiram resultado ou que marketing não é efetivo ou que comunicação é algo intangível. Hoje, a gente tem o marketing digital que acaba sendo algo muito mais lógico, matemático, do que... e acaba tornando mais tangível, né? A comunicação. E quando eu comecei a atingir posições de gestão, de liderança, eu comecei a perceber que o direcionamento, ele é muito importante e é isso que faz com que a gente consiga gerar um planejamento de resultado, né? É o que faz a gente gerar bons resultados. Então, eu me especializei nessa parte de marketing estratégico. Então, eu trabalho com planejamento estratégico, mas olhando para o marketing. Então, o que me fez apaixonar por esse tema específico é a construção, é o processo de marketing orientado para o resultado que o empresário ou a pessoa deseja atingir. Priscila, eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Por que o empreendedor, ele precisa considerar isso logo no início que ele começa a pensar e idealizar o negócio dele? Por que ele tem que planejar o marketing da empresa antes mesmo de abrir as portas e começar a ofertar os serviços, sair na rua já para vender os produtos e serviços dele? Revela para a gente aí todo o seu conhecimento. É legal, Fábio. Tem uma coisa que eu gosto muito de explorar, que é o seguinte, as pessoas confundem bastante o que é marketing, né? Muita gente pensa que marketing é publicidade, que marketing é propaganda. E, na realidade, o marketing é uma variação da palavra mercado, né? Que é marketing é mercado em inglês. E todas as empresas, todos os negócios, eles precisam necessariamente olhar para o mercado. Então, quando a gente fala em marketing, a gente está falando em posicionamento, a gente está falando em preço, a gente está falando em distribuição, a gente está falando em produto. Então, assim, estou falando com outras palavras, mas nada mais é do que os quatro P's, famosos quatro P's. E quando a gente faz um trabalho de comunicação ou de marketing sem ponderar posicionamento, público-alvo, precificação e distribuição, a praça, né? A localização onde você vai atuar, você acaba fazendo um trabalho que não traz o resultado esperado, né? Então, é muito importante que o empresário, o empreendedor, ele olhe para o marketing com um olhar mais estratégico. Que ele olhe para o marketing não só como uma possibilidade de divulgação, mas também como um pilar da empresa. Assim como se olha para o financeiro, assim como se olha para as vendas, assim como se olha para o cliente, para a profissionalização da equipe, formação de time e tudo mais, o marketing é um pilar extremamente importante. Sem ele, você não consegue ampliar a sua rede de contatos, sem o marketing bem efetivo, você não consegue impactar o cliente certo. E o que gera, muitas vezes, aquele empresário que fala assim, ai, meu cliente não quer pagar o preço que custa o meu produto. Então, na verdade, sempre tem um cliente que quer pagar. Sempre tem um cliente ideal para você. Mas será que as suas campanhas, será que o seu posicionamento está adequado para o público que quer comprar o seu produto e aceita pagar o seu preço? Então, acho que essa é a importância. Fábio? Bri, a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre a importância. Você já deu aqui alguns detalhes. Eu queria que você aprofundasse ainda mais esses benefícios que o planejamento estratégico de marketing podem trazer para as empresas. E, inclusive, como saber? Você falou de cliente ideal, né? O cliente que realmente se adequa ao seu produto, ao seu serviço. Aquele que não reclama, vamos dizer assim, para pagar, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Na verdade, Bah, assim como você trouxe no início, o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta, digamos, é um trabalho que está focado em um resultado de médio e longo prazo. Então, ele é muito importante para que você possa ter foco na sua atuação e não saia, de repente, ampliando o portfólio de uma maneira impensada, não planejada e desorganizada. Tem a vantagem da assertividade na comunicação, de você, quando você tem assertividade na sua comunicação, você planeja a linguagem que você vai conversar com o seu público, você planeja a frequência com que você vai conversar com o seu público, você planeja quais são as pessoas que estão ligadas à sua oferta de produto ou serviço. Além do que, você tem uma questão extremamente importante para qualquer empresário, que é a otimização dos custos. Ou seja, quando você tem uma visão estratégica de, vamos supor, eu vou fazer um planejamento estratégico de marketing e eu já vou olhar para o meu ano inteiro. Então, eu tenho 12 meses para planejar e eu já começo o meu mês de janeiro, o meu dia 1º de janeiro, sabendo todas as campanhas, todas as ações, todas as ferramentas que eu vou utilizar, eu tenho a condição de saber, não só quais são os principais produtos que eu vou ofertar, quais são os custos envolvidos com essas campanhas, isso me dá uma visibilidade muito maior para projetar vendas, para criar as minhas metas, para aplicar o meu orçamento, para definir também qual é a lucratividade que eu vou ter com o meu negócio. Então, eu acho que o grande benefício, além do foco, da assertividade, é essa visibilidade que se tem para com o negócio, com relação aos resultados e execução do planejamento de marketing. Ei, Linel. Oi, tudo bem? Não, eu vou perguntar. Priscila. Tá bom, Linel, eu vou perguntar. Como fazer um planejamento estratégico na prática? Na prática? Isso. A primeira coisa é saber com clareza o que se quer. O que você quer com o planejamento? O que você quer com a sua empresa? Como a gente está falando de empresa aqui hoje, eu vou focar nesse tema específico. Mas também dá para fazer um planejamento estratégico voltado para pessoas, tá? Quando eu falo pessoas, assim, eu falo de celebridades, pessoas que usam a imagem pessoal como um negócio, tá? Mas a clareza sobre onde se quer chegar, o que você quer como resultado principal, é a premissa. Não dá para criar um planejamento estratégico de marketing se você não tem clareza sobre o que você quer. E quando eu falo em clareza sobre o que se quer, como eu lido muito com empreendedores, principalmente aqueles que estão começando, quando a gente pergunta, quando a gente faz essa pergunta para eles, muitas vezes a resposta, na maioria das vezes, eu diria, a resposta, ela não é imediata, e ela não é rápida, tá? Porque uma empresa tem como objetivo principal gerar riqueza, né? Gerar lucro. Só que uma empresa, ela é formada por pessoas, né? E pessoas têm objetivos pessoais. Então, quando a gente atrela um objetivo pessoal, seja ganhar mais, seja ter mais tempo com a família, seja ter um status diferenciado, olha, eu quero ter uma visibilidade melhor, eu gostaria que o mundo inteiro me conhecesse porque eu gostaria de aplicar projetos, eu gostaria de deixar um legado, ou, olha, o meu objetivo é puramente financeiro, o meu objetivo é criar um negócio que seja rentável, eu quero criar um processo bem alinhado aqui, onde eu possa, em escala, ganhar muito dinheiro. Veja, eu trouxe aqui apenas dois objetivos que normalmente são os principais, mas que, assim, eles requerem estratégias completamente diferentes. Então, uma pessoa que está focada só em ganhar dinheiro, ela vai seguir por um caminho. Agora, o empresário que tem como objetivo trabalhar a visibilidade, né, a autoridade profissional, ele vai seguir outro caminho. Então, o cara que escolhe ter uma autoridade, por exemplo, trabalhar a visibilidade, trabalhar a sua imagem pessoal, é claro que, assim como construir uma marca, né, de uma empresa, leva tempo. É uma construção, é uma jornada e vai, aos poucos, sendo construída. O lado financeiro não é tão diferente assim, mas as estratégias de impulsionamento, de abordagem, já são completamente diferentes. Não sei se eu fui clara, se deu para responder a sua pergunta, da Cleiton. Ou do Irineu, sei lá, né? Acho que foi do Irineu a pergunta. É, o Irineu estava lá perguntando. Ele que manda aqui na gente, aqui no InsiderCast. Para quem não sabe, o Irineu é o nosso CEO, ele é um cãozinho tão bonito, tão bonito. Quem puder acessar o YouTube, dar uma olhadinha lá, depois acompanha a gente. Olha, agora eu queria saber, a gente sempre aprende com os erros, né, Priscila? Os erros fazem a gente não errar novamente. Se a gente errar novamente duas, três, aí está tudo meio errado mesmo. Não pode. Mas quais são os maiores erros que os empreendedores cometem a não fazer ou começar a fazer um planejamento de marketing estratégico? Olha, eu diria que na vida, feliz é aquele que tem a capacidade de aprender no amor. A maioria das pessoas aprende na dor, né? E o erro é muito importante e quanto mais rápido a gente reconhece e quanto mais rápido a gente percebe que errou, mais fácil e mais rápido de corrigir a rota também, né? Então erre, erre rápido, corrija rápido e e faça certo das outras vezes. E eu vejo que o principal erro da maioria das empresas, a gente vê os dados, né, as estatísticas que a gente enxerga aí nos próprios noticiários, nas pesquisas aí, é que mais da metade das empresas acabam fechando aí até o segundo ano de vida. E isso é muito, é uma estatística muito triste, né? E muitas vezes acabam desistindo porque é por medo ou porque apertou a questão financeira ou por entender que o produto não era viável, enfim. E tudo isso poderia ser evitado, Fábio, com um bom planejamento, planejamento estratégico, um plano de negócios efetivo. Então, quando a gente se planeja, quando a gente se organiza, fica muito mais fácil, não só de executar um plano assertivo, mas também de você ter mais facilidade para tomar decisão, para fazer os investimentos, para recalcular rotas se for necessário, para avaliar a viabilidade do seu produto ou serviço, para avaliar a demanda, para avaliar quanto você vai ter que investir, por quanto tempo, até você começar a ter receita efetivamente. Então, tudo isso acaba sendo resumido no planejamento. Quando você faz o planejamento de forma estratégica, de forma bem elaborada, você tem condições também de definir estratégias de ataque para o mercado, estratégias de posicionamento, de comunicação, que vão com certeza facilitar o teu resultado financeiro, que vão facilitar a tua jornada empreendedora. Porque quem disse que empreender é fácil? Com certeza não é fácil, Pri, você sabe disso muito bem, assim como a gente está aprendendo agora, você vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco aqui com a gente, mas agora eu queria fazer uma pergunta, um tiquinho técnica. Eu queria entender a diferença de marketing estratégico, marketing operacional e marketing tático. Conta para a gente, por favor. Legal. Vamos pensar que o marketing é uma pirâmide, né? O marketing estratégico é o topo da pirâmide, né? É de onde vem os direcionamentos. Então, o marketing estratégico, ele é responsável por direcionar, por dar o caminho, por definir objetivos, por dizer aonde vamos chegar. O marketing tático, ele está ligado às ações, está relacionado ao planejamento de quais ações vão fazer com que este planejamento estratégico aconteça, né? Ele vai fazer, é o caminho que você vai definir para chegar no seu objetivo, o fim. E o marketing operacional é aquele responsável pela execução. Então, hoje a gente fala muito, né? Ouve muito sobre marketing digital, é uma febre. Hoje todo mundo manja de marketing digital, todo mundo quer fazer marketing digital, realmente é imprescindível hoje, mas o marketing digital, na realidade, é o marketing operacional. Priscila, agora eu queria falar sobre a PB Conecta. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como você ajuda as pessoas a traçarem objetivos, né? No marketing, no planejamento estratégico, e se essa consultoria caberia no bolso de qualquer empresa, de qualquer porte. Sim. Cleiton, é interessante, né? Eu vou começar falando de quando eu decidi empreender. A PB Conecta existe desde 2016, e eu empreendo desde 2014. Eu tenho outro negócio, que é a Bielíssima, e a PB Conecta, ela só surgiu em decorrência da Bielíssima. Em 2014, eu decidi abdicar do mundo corporativo e empreender, né? No comércio eletrônico, um segmento diferente e que eu nunca tinha atuado, né? E com o posicionamento que eu fui construindo para a loja, começaram a surgir oportunidades e possibilidades de consultoria. No início, eu dizia que não fazia, eu recusava as oportunidades, mas aos poucos, como vinha bastante demanda, eu falei assim, ah, tudo bem, vai, eu vou pegar uma consultoria aqui, uma consultoria ali, e essa também era uma forma, porque 2014 foi um período que 2014, 2015, a gente viveu uma crise financeira no país muito importante, né? Então, a gente já vem vivenciando crises desde lá de trás. Então, eu acho que em nenhum momento eu empreendi num tempo em que não houvesse crise, porque primeiro foi a financeira e agora a gente está passando pela fase da pandemia, né? Mas, eu pensava o seguinte, se eu contribuir com essas pequenas empresas que me procuram e ajudar elas a se posicionar, a se organizar mais, a divulgar melhor o trabalho, elas vão vender mais, vai aquecer a economia e o meu negócio também vai melhor. Então, eu comecei a usar a consultoria também de uma forma estratégica, porque em algum momento, não importa se no médio, no longo, no muito, muito longo prazo, em algum momento isso ia voltar para mim. Então, a PB Conecta, ela surgiu nesse momento e principalmente pensando nos pequenos, né? Nos pequenos, nas empresas que estão precisando de estruturação, às vezes ela começou de uma forma muito amadora, muito pequenininha, conforme foi crescendo, de forma desestruturada, desordenada, ela sente que acaba perdendo dinheiro. Então, esse era, sempre foi o meu público alto. E quando eu entendi que tinha mais empresas com interesse, com necessidade de se desenvolver nessa área, eu montei, né, uma grade, eu elaborei um curso, né, uma imersão em planejamento estratégico de marketing, que hoje é oferecida através da Agile, Escola de Negócios, né, mas eu comecei isso em 2018, oferecendo os treinamentos, e foi uma forma de viabilizar esse conhecimento e essa assessoria, né, para empresas que têm um orçamento mais reduzido, né? E você comentou, da Bielíssima, que você já empreende há mais de sete anos no e-commerce, e eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho que você desenvolve, que você aprendeu a empreender no e-commerce, que é tão desafiador, lógico, agora está na moda por conta da pandemia, que todo mundo teve que colocar a tua empresa no online, coisa que a gente não via anteriormente, mas eu queria que você comentasse como que foi esse processo de descoberta, né, do empreendedorismo, e como ele fez essa intersecção, né, do planejamento estratégico de marketing para você passar a ser essa profissional que você é hoje. Ai, que legal. É assim, né, Fábio, eu não sou mãe ainda, mas a minha sensação é que a Bielíssima é o meu primeiro filho. O carinho que eu falo da loja, assim, da Bielíssima é enorme. Eu sempre tive vontade de empreender, isso já era uma, um sonho de muitos anos atrás, eu me desenvolvi bastante no mercado, aprendi muito, e sempre gostei de atuar em segmentos onde eu pudesse fazer projeções, né, olhar para o futuro. E, coincidentemente, ou não, as energias me ajudaram, mas eu trabalhei bastante tempo nos segmentos de saúde, né, que tem, onde tem a área de ciência, desenvolvimento de pesquisas é muito importante, e também trabalhei na área de tecnologia. Tecnologia, eu fiquei bastante tempo, foram praticamente sete anos fazendo marketing para o segmento de TI, e aí foi que eu despertei, né, há algum tempo atrás, para o comércio eletrônico. então, quando eu saí do mundo corporativo e decidi abrir o negócio, abrir a loja, primeiro, que eu já tinha decidido desde o início que eu não queria um ponto físico, porque eu queria investir no comércio eletrônico, porque eu via que era o futuro, né, ou eu ainda acredito que em alguns anos esse negócio de comércio físico vai ser mais um, uma questão de experiência de consumidor, do que efetivamente de ponto de venda, né, e então eu quis investir nisso, só que o meu negócio com o empreendedorismo, que é algo que eu sou completamente apaixonada e está no meu DNA, é assim, não é simplesmente ter um negócio para ganhar dinheiro, porque é claro que eu gosto de dinheiro, eu amo dinheiro, mas eu não trabalho simplesmente pelo ganho financeiro, né, então eu encontrei uma causa muito importante que eu trabalho através da loja, que é a causa da mulher, né, eu comecei a perceber, porque a Pielíssima é um comércio eletrônico, onde eu vendo roupa íntima e moda praia, ou seja, lingerie, jama, para todas as idades, para todas as mulheres, para todos os biotipos, enfim, e eu comecei a perceber de uma forma muito importante a carência que o mercado tinha de tipos de produto, de comunicação, então até hoje, por exemplo, quando a gente fala lingerie, obviamente que se pensa num casal, se pensa numa peça sensual, e o propósito da loja foi justamente trazer através de uma loja especializada nesse tipo de produto, uma comunicação mais voltada para a autoestima, para o empoderamento da mulher, para o fortalecimento da mulher, e esse é o propósito da marca Bielíssima, que apesar de nós sermos uma revenda, a gente revende marcas já conhecidas, na nossa comunicação e no nosso dia a dia, a gente tenta levar toda essa questão do carinho, da atenção, da diversidade para o mundo da mulher. Pri, você falou que você ainda não é mãe, mas que você sente que a Bielíssima é teu primeiro filho, eu tenho essa mesma sensação aqui com o InsiderCast, que tem tudo a ver com a resposta que você deu da Bielíssima, ele é uma fonte, vamos dizer assim, de empreendedorismo, a gente começou a empreender há pouco tempo com ele, e, enfim, é muito legal quando a gente começa a ver que os nossos filhos começam a crescer e ganhar o mundo, deem uma olhada aqui no site da Bielíssima, vocês têm um blog também, é muito legal, porque não é só então uma venda de um produto, vocês trazem realmente toda essa estratégia de marketing, de levar conteúdo, comunicação, você engloba 360, aquela mulher que vai consumir o teu produto, isso eu achei muito legal. Mas agora temos uma pergunta que é uma pergunta nova aqui no InsiderCast, que é a nossa pergunta coringa, soubemos que você gosta de esportes radicais, você falou de energia, você também gosta de coisas místicas, conta para a gente um pouquinho desse seu hobby, desse outro lado da Fri, por favor. Ai, Bah, olha, eu acho que a gente está nessa experiência na Terra, eu acho que para a gente viver com intensidade, viver as oportunidades, poder explorar tudo que tem aqui. Então, para mim, a natureza é muito importante e tudo aquilo que a gente pode fazer de esporte com a natureza me chama muito a atenção. Então, eu já saltei de paraquedas, por exemplo, foi uma experiência ímpar, saltei uma vez, ainda quero viver essa experiência de novo. Tenho muita vontade de praticar outros esportes, mas já fiz rafting, já, enfim, trilhas, passeios de adoro praia, então, os esportes radicais é algo que, assim, me move, me mexe muito comigo. E, assim como a questão do esporte, que tem tudo a ver com a natureza, né, eu vejo muito a nossa existência aqui relacionada ao todo, né, eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas eu sou muito espiritualizada e eu acredito muito nas energias, eu acredito que aquilo que a gente pensa, a gente cria, a gente atrai e a gente permite que a luz que tá na gente reflita nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu procuro trazer pro meu ambiente profissional, pro meu ambiente pessoal, né, pessoas e coisas que façam essa energia ser boa, ser positiva, ser gostosa, isso é um lema que eu levo pra minha vida. Então, realmente, assim, a questão das energias pra mim é extremamente importante, talvez uma prioridade zero na minha vida. Que legal, Priscila, você foi falando, eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento humano, então, esse lance de pensamento cria, cocriação, lei da atração, essas coisas, a gente entende um pouquinho aqui. E eu super concordo com você sobre vibração e energia, né? A gente consegue identificar se aquela pessoa tem boa intenção, às vezes, pela microexpressão, que é um termo técnico, mas também tem aquele lance do santo no bate. E quando no bate, tem coisas ali que talvez no primeiro momento você não sabe, mas a intuição tá ali gritando, olha, essa pessoa aí não é tão interessante não, não faz negócio com ela não que vai dar dor de cabeça no futuro. Você sabe que, você sabe que até essa questão da minha especialidade no planejamento estratégico, ela me ajuda, por quê? Eu tenho realmente, assim, uma intuição muito forte. Então, esse exemplo que você deu agora mesmo, né, do santo no bate, é uma coisa que às vezes a intuição tá gritando e tá falando assim, olha, o santo não bateu. mas quando eu vou fazer, assim, gosto de analisar as informações, analiso o cenário e tudo, as técnicas que eu uso pra fazer o planejamento estratégico, eu adoto pra que eu não tome uma decisão errada com relação às pessoas, né, eu vou criando as evidências pra não, é, pra não ficar uma coisa, vamos dizer, parcial, né? Sim, sim. Aqui a gente medita bastante quando a gente vai fazer uma proposta pra um cliente ou a gente quer abordar alguma pessoa porque, como você disse na sua resposta, dinheiro é bom e a gente gosta, todo mundo gosta de dinheiro, né? Até por isso, o dinheiro é uma das fontes motivadoras, mas assim, mais do que o dinheiro, eu acho que você ter um relacionamento positivo, eu acho que agradável com o cliente é fundamental pra que a gente consiga fazer um bom trabalho, é muito legal isso. E agora, eu queria perguntar sobre desafios com você, né? Você tem uma carreira de sucesso no empreendedorismo, também trilhou uma carreira de sucesso no mundo corporativo e eu queria saber, né? Até pra motivar os insiders, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que você aprendeu ao superá-los? Ai, olha, a minha vida ela se mistura muito com, assim, o pessoal com o profissional ainda, né? Porque, eu vou até falar que um dos grandes desafios na minha vida é não convencer, né? Mas fazer as pessoas entenderem, as pessoas que me cercam, né? Amigos, familiares, fazer as pessoas entenderem que eu realmente gosto muito do que eu faço e pra mim o trabalho não é um trabalho, pra mim, eu trabalhar pra mim é muito prazeroso, é muito gostoso, então, o tempo que eu dedico ao meu trabalho, é claro que quando tem uns pepinos, uns abacaxis pra gente resolver, a gente acaba se desgatando um pouquinho, mas pra mim é muito prazeroso, então, esse foi o primeiro desafio que eu encontrei, mas de forma geral, eu acho que o equilíbrio talvez seja um dos maiores desafios, e eu falo equilíbrio porque até percebo quando eu faço as consultorias, as mentorias, que o empreendedor, Principalmente quando a gente começa, e eu me incluo nisso, né? quando eu comecei também foi muito assim, quando a gente começa um negócio, é lógico que a gente quer que dê certo, é lógico que a gente quer que prospere, é lógico que a gente quer que não só prospere, mas que seja muito rápido esse retorno financeiro, então, a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem um primeiro e segundo ano muito emocional, muito afetivo, então eu acho que o equilíbrio entre o foco e o sentimento e a emoção que você tem, né? E tá realizando um sonho, né? O equilíbrio entre sonho e foco, né? Tava tentando lembrar que é a frase que eu sempre falo, o equilíbrio entre sonho e foco, eu acho que foi um grande desafio pra mim no começo, hoje já um pouco mais claro, e eu venho tentando compartilhar isso com as pessoas, porque eu acho que isso é o que permite que a gente gere resultado, sabe? E também, aí falando um pouco mais até do lado profissional agora, um grande desafio é separar, que também tem a ver com equilíbrio, tá? Mas separar a vontade, né? O desejo que nós temos de fazer algo, de estar em algum lugar, de conquistar algo, com a necessidade que você tem de fazer algo, né? O quanto você precisa fazer, a disciplina que você precisa ter, o foco que você precisa ter numa rotina pra que você conquiste. Então, eu acho que esse equilíbrio sempre foi um desafio pra mim, é, claro que eu eu errei com, né? Tomando decisões às vezes mais pela emoção do que pela razão, mas hoje eu prefiro seguir não sendo escrava das minhas vontades, mas sendo escrava dos meus sonhos e cumprindo o que eu tenho que fazer com com foco, com disciplina, doa quem doer, a gente tem que fazer, porque se o resultado tem que chegar, a gente tem que fazer. E é isso. Olha, só tenho umas notícias, não, o episódio gravou, pelo amor de Deus. Já pensou se não gravou? Não. A gente tá chegando ao fim aqui do Insidercast, infelizmente o papo foi super bacana, a gente aprendeu muito com você, Priscila, mas antes da gente ir embora, a gente queria que você deixasse o seu recado final e também as suas redes de contato aí pras pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Tá, legal, Fábio. Olha, eu vou começar, então, assim, como a gente já tá chegando ao final, aí eu vou começar falando sobre uma experiência muito legal que eu tive, foi um convite que eu recebi a dois hoje, na verdade, hoje, né, tá completando três anos que isso aconteceu, eu fui convidada pra escrever um capítulo deste livro, que é Mulheres com o Poder de Inspirar Outras Mulheres. Então, o meu recado final é, se você tem um sonho, se você quer empreender, ou se você quer crescer profissionalmente, ou se você tem um sonho, mesmo que seja no âmbito pessoal, se dedique a ele e não deixe passar a vida sem executar, sem ao menos ser tentado, né, nesse livro eu conto um pouquinho da minha história com o empreendedorismo, eu conto um pouquinho da minha jornada profissional e até o como eu me sinto tendo conquistado parte dos meus objetivos pessoais e profissionais e eu quero me colocar à disposição pra ajudar qualquer pessoa, né, hoje, claro que eu tenho um carinho muito grande por incentivar as mulheres, por ajudar as mulheres a se fortalecerem, a se empoderarem e se tornarem mais fortes no mundo dos negócios, porque eu acho que ainda tem muito espaço pras mulheres, eu acho que elas precisam ainda de um fortalecimento, eu gostaria de dizer que eu tô aqui à disposição pra apoiar, pra orientar, pra mentorar, pra ajudar com o planejamento estratégico, pra ajudar a divulgar, pra ajudar a se estruturar e pra me encontrar as redes sociais são arroba pbconecta, no caso da pbconecta, arroba bielíssima com dois L's e dois S's também nas redes sociais, no caso da loja online, e pra me encontrar nas redes sociais é arroba pbiela. Nossa, a gente fica tão feliz de ver uma mulher empreendedora que vence e que passa a inspirar também outras mulheres nesse Insidercast que a gente tem colocado aqui a bandeira do empreendedoramento feminino, da independência da mulher, até porque a Bá vai falar ao final do episódio, eu tenho certeza aqui pros Insiders, relembrando um pouco da história do Insidercast e da própria história da Bá, que chegou aqui no Insidercast empreendendo por meio de uma mentoria e ver essa história da Priscila de desafio, de romper com as barreiras, de criar algo novo e de identificar as oportunidades, claro, sempre com planejamento, com o planejamento que ela começou com a empresa dela lá atrás, na área do e-commerce, se transformou num modelo de negócio que ela consegue hoje replicar e ajudar milhares de outras empresas e empreendedores que estão, muitas vezes, não sabem por onde começar um planejamento estratégico de marketing. Muito legal a sua história, muito legal todo o conteúdo que você conseguiu trazer aqui nesse Insidercast, comprovando que planejar é fundamental, mas principalmente corrigir a rota quando você erra, porque todo mundo vai errar em menor maior grau, mas corrigir a rota. O Insidercast tem um grande sonho, um grande propósito, a gente tem o nosso planejamento e como você falou, Priscila, com muita dedicação, com muita recorrência, com muito esforço, a gente vem trabalhando aqui, a gente não parou desde outubro do ano passado, a gente vem trabalhando todo santo dia, não tem feriado, fins de semana, mas a gente está em busca desse sonho, que é um sonho de levar o propósito de transformação por meio do Insidercast, impactar as empresas, fazer que as empresas possam se comunicar melhor com ferramentas tecnológicas, com uma linguagem mais humanizada e leve. E hoje a gente é um dia muito feliz para a gente, porque a gente está completando seis meses no ar. E queria me despedir dos Insiders, queria me despedir da Priscila, queria me despedir de Barra Rodrigues e queria me despedir de Cleiton Lúcio. Cleiton, é com você. Irineu, está aqui, eu ouvi o seu discurso, eu acho muito bonito aqui. Irineu, eu vou falar as coisas, tá bom? Vou te descer agora que eu vou precisar gravar, tá? Vai lá, puxou. Nossa, é realmente, o que o Fábio falou é sensacional, é uma mulher empreender e ter sucesso, eu acho que a gente precisa mais disso, mais de diversidade, tanto no empreendedorismo até e também no mundo corporativo. Os meus insights aqui foram o seguinte, né, sobre espiritualidade. Cara, é sensacional quando a gente conta pessoas no mundo, entre aspas, corporativo ou no mundo do empreendedorismo que tem ainda, que quer dizer que não coloque em segundo plano a espiritualidade, não coloque em segundo plano a intuição, né? porque quando você tem um lado espiritual um pouquinho desenvolvido, você começa a compreender que realmente o todo é realmente o todo, então você vai, você consegue agregar a sua espiritualidade, você consegue agregar o seu pensamento filosófico, você consegue agregar tudo no seu profissional, você não precisa ser duas pessoas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica na sua vida, não, você pode ser as duas pessoas ao mesmo tempo e ainda assim trabalhar com harmonia e é muito sensacional quando você consegue fazer isso e te dar uma paz de espírito muito grande porque eu percebo que muitos profissionais ainda, né? Eles ainda se limitam nas suas ideias, nos seus planos, nas suas, até na divulgação, na comunicação do que eles pensam sobre a vida por medo de serem, sei lá, mal vistos ou mal interpretados e não, a gente precisa de mais gente diversa, tá? E espiritualidade é uma das maneiras de você se tornar uma pessoa diversa. Outra coisa também que me deixou, assim, como eu posso dizer, encantado foi o seguinte, objetividade nas estratégias de marketing. Cara, quantas vezes eu não vi no Instagram da vida, agora eu tô fazendo aqui o negócio, quantas vezes eu não vi no Instagram da vida ou no LinkedIn planos, ideias mirabolantes de marketing, de como você faturar, só que só ficava ali na falação, ali na contação de histórias, a gente nunca via a objetividade, nunca via como é que era na prática que se fazia aquilo. Então é sensacional isso. E outra coisa, né, Priscila, eu acabei percebendo durante, ao longo desses seis meses, conversando com outras pessoas que trabalharam com mentorias ou são mentores ou foram mentoradas, é o seguinte, né, mentorar pessoas ajuda a nos tornar pessoas melhores, quem mentora alguém se torna uma pessoa melhor e quem é mentorado se torna uma pessoa melhor também. E através dessa, dessa melhoria, você acaba tornando o ambiente à sua volta um lugar muito mais próspero e mais abundante. Então, se você tem essa possibilidade de mentorar alguém, se você tem essa possibilidade de ajudar pessoas, ajude, né? Hoje eu fiz um post falando a respeito da Granada e eu escrevi os três textos antes de chegar naquele texto, tá? O primeiro texto foi mais ou menos o seguinte, né? Foi muito difícil chegar até aqui, foi muito árduo chegar até aqui, mas a gente chegou contrariando as expectativas de muita gente. Muita gente falava que podcast não dá dinheiro, muita gente falava que, ah, vocês estão com umas ideias muito mirabolantes aí, não, isso daí não dá certo. E a gente foi fazendo todo dia as coisas, colocamos a prova, né? A pele a prova todo dia e agora nós estamos colhendo os frutos, né? E outra coisa que eu coloquei no post e que não tá no post do Instagram é o seguinte, se você vê uma pessoa tentando fazer algo, apoie aquela pessoa. Não critique, ou pelo menos critique de maneira que seja construtiva pra ela se você percebe o erro. porque a maioria das vezes você vai ouvir, você é empreendedor que quer empreender, você é empreendedor que quer realizar o seu sonho, você vai ouvir piadinhas sem graça de pessoas que deixaram de sonhar. E ninguém ganha no mundo quando alguém para de sonhar. Então, empodere as pessoas ao seu redor, tá bom? Então, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Bárbara, e muito obrigado, Insider, que ouviu até aqui. E agora, Bá, é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fá, obrigada a todos os Insiders que estão ouvindo a gente até aqui. Pri, muito obrigada por compartilhar tanto o lado do técnico, do planejamento estratégico, mas principalmente obrigado por compartilhar a sua história com a gente, tanto profissional como pessoa. Eu repito várias vezes a história, quem é Insider antigo ou que já está acompanhando alguns episódios, da gente aqui, da mentoria, realmente a mentoria, eu faço questão de falar todas as vezes, porque foi um divisor de águas na minha vida, foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje, para que eu consiga chegar onde eu desejo chegar, foi onde eu descobri quem realmente eu sou, o que eu realmente quero e aonde eu posso ir, qual é o meu potencial, a minha capacidade. da mesma maneira que eu recebi esse presente divino, esse presente da energia maior, eu gostaria muito que outras pessoas recebessem também. Então, é por isso que eu sempre repito essa história aqui, eu acho ela de fundamental importância para mostrar que existe sim um outro caminho, existe sim uma outra possibilidade, existem sim pessoas, como o Clayton falou que querem mentorar e que precisam ser mentoradas e a gente aprende de qualquer maneira, sendo mentorado ou sendo o mentor. É uma troca, a gente falou com o Marcelo Siasca que é CEO da Stefanini, do grupo Stefanini aqui no Brasil e ele é mentor, ele gosta de conversar com o pessoal do chão de fábrica e ele disse aqui para a gente, ele aprende a cada dia com cada pessoa que passa ali pelas salas dele ou com quem ele tem contato. Eu acho que quando a gente divide, a gente multiplica. Então, é de fundamental importância, como eu disse agora há pouco. Tem uma outra coisa muito importante nesse dia de hoje da nossa gravação, dia 7 de julho, além dos seis meses no ar, além de um podcast de cliente, um cliente que eu sonhei em um dia trabalhar na empresa e hoje é parceiro nosso, que é a Granado, a gente está completando mil seguidores, mais de mil seguidores no LinkedIn em seis meses de forma orgânica, como o Clayton falou, às vezes de maneira desacreditada, muita gente fez piada, muita gente disse que a gente não conseguiria, que podcast não dava dinheiro, que não era futuro e como a Pri viu lá atrás que o e-commerce era um futuro, a gente enxerga que esse projeto tem muito potencial e tem muito futuro. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos os insiders que já ouviram a gente, aqueles que vão ouvir, os que vão conhecer e todo mundo que acreditou na gente e não deixou a gente desistir. Sonhos não envelhecem, sonhos viram realidade e é só a gente planejar ou às vezes até deixar as coisas fluírem, às vezes até sem planejamento as coisas acontecem de uma maneira às vezes meio inesperada, mas pode ser que aconteça e quando acontecer aí corre para planejar porque o cavalo selado não passa duas vezes na sua frente. Então é um pouco disso o meu recado final de hoje. Queria agradecer a Pri mais uma vez por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite e mais uma vez claro a vocês insiders pela audiência, pelo apoio e por compartilhar com a gente carinho, conhecimento e tudo que é de bom. Obrigada mais uma vez e para não perder o costume sigam a gente nas nossas redes sociais arroba InsiderCast no Instagram, no LinkedIn onde vocês procurarem InsiderCast estaremos lá belíssimos. Amanhã eu pretendo virar jacaré começar o meu processo de jacareização porque tomarei minha vacina mas estarei aqui belíssima com vocês ainda por muitos e muitos tempos e se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica manda para a gente no e-mail contato arroba insidercom.com Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.